Desfile ao sol, praia, futebol, agir pra corar A pele, bandeira girar, confete no ar, sol pra banhar As preces, bandeira plantar, enfeite no ar, paracolone Areia, sol no olhar, perfume de mar, tapete em pedras portuguesas Que você não tira o som pra dançar, viver entre os seus atos Pois não há melhor lugar, saber que algo bom ainda está pra acontecer Percebi isso pouco antes de te ver, tô esperando para você me dizer Que é linda a cidade, um alto, um novo, onde Deus abre os braços Pro povo abençoar Rio de Janeiro, insiste, a cidade que nunca desiste A espera, a hora do revite, a beira-mar Banda Cabeleira, sigam lá no Spotify, hein? Oh 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 oh